Olá, está no ar mais um Momento Cultural, a sua agenda de eventos da semana. E o programa dessa semana começa com a décima vitória em arte. A repórter Titina Maia esteve lá e conta pra gente como foi. Mais de 100 obras de artistas capixabas estão expostas no Palácio Anchieta, em Vitória. A décima edição da Vitória em Arte reúne gravura, pintura, mosaico, cerâmica, escultura e fotografia de 96 artistas do Espírito Santo. Técnicas e linguagens diversas podem ser apreciadas no Salão Afonso Brás e em salas anexas. A exposição é uma realização do Sindicato dos Artistas Plásticos Profissionais, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e o Instituto Sincades. É uma exposição que não tem uma temática definida, porque ela reúne os artistas que são associados ao Sindicato dos Artistas Plásticos Profissionais do Espírito Santo. Então, aqui você encontra uma variedade de temas, uma variedade de técnicas artísticas também, embora haja uma recorrência temática. Por exemplo, a cidade de Vitória aparece com muita frequência em vários trabalhos, Terceira Ponte, Convento da Penha, Alguns recantos da cidade, dessa região metropolitana, personagens das cenas do cotidiano. Então, as pessoas que vierem visitar, está uma exposição muito bonita, a curadoria é muito bem feita, por Maria Helena Lindenberg, Bernadette Rubin e Celso Adolfo. As pessoas vão ter uma boa noção da produção artística feita no Espírito Santo, dos artistas que são filiados ao Sindicato. O homenageado desta edição da Vitória em Arte é o mosaicista Celso Adolfo, que está completando 30 anos de carreira. Sua obra ocupa sala especial na exposição. A princípio, bastante lisonjeado, pelo reconhecimento dos meus amigos artistas, que me escolheram para ser o homenageado do ano, nesse momento, fazendo 30 anos de artes plásticas, e um reconhecimento, não só da minha obra, mas do meu trabalho, porque também são 30 anos de artes plásticas, por em termos de militância também, sempre fazendo parte do sindicato, fazendo parte de conselhos, municipal, estadual, sempre representando a classe dos artistas plásticos. A 10ª Vitória em Arte pode ser visitada até 6 de outubro no Palácio Anchieta, no centro de Vitória. A exposição fica aberta de terça a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, domingos e feriados, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. O projeto Janela Capixaba Encontros Culturais é mais uma opção para aproveitar o fim de semana na capital. A iniciativa traz ao palco compositores e autores capixabas ou residentes no Espírito Santo. As apresentações acontecem no Teatro Carlos Gomes, no dia 8 de setembro, às 7 da noite. Meia entrada custa R$ 2,50. Está em cartaz, no Centro Educacional Ambiental Jacuí, na Serra, a exposição Itinerante Água. Ao todo, foram produzidos 30 telas, que mostram a importância da preservação e dos cuidados que se deve ter com a água. A amostra fica em cartaz até o dia 30 de setembro. A entrada é gratuita. E o Momento Cultural dessa semana fica por aqui. Participe e envie sugestões de eventos para o e-mail. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!